Oi gente, tudo bem? Eu Sergio Garmasuco, eu sou repórter do portal Agencia, eu tô aqui com o Jorge, que tá ajudando a explicar um pouquinho como é que é o GoBall. Eu não vou jogar, mas eu vou fazer uma experiência sensorial. Como é que vai ser a experiência, Jorge? É, na verdade a gente vai fazer uma corrida com todos os sistemas sensoriais disponíveis que ele possui. E depois eu vou tirar o principal, que o GoBall trabalha, que é a visão, e a gente vai ver mais ou menos como é que é a corrida, como é que ela muda um pouco. Então o que eu vou ter que fazer agora? Primeiro você vai correr até a Marcele, de uma forma um pouco veloz, sem nenhuma restrição sensorial. Beleza? Quando você voltar, você vai voltar com a vela. Então eu vou correr lá, olha lá. Vem pra cá, vá. Agora você vai seguir as minhas calmas, entendeu? Deve a minha vez no meu nosso lado. Certo? 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 Realmente correr de vendas é muito mais complicado do que correr sem vendas. Por que que você fizesse? Na verdade a gente, é uma frase que a gente usa, parece que é correr para não chegar. Então, como você não tem a noção de espaço, você começa a ficar muito receoso de onde você vai fazer esse movimento. Você perde toda a noção espacial. Então exatamente, essa é a primeira barreira para um atleta de skits que joga o GoBall, né? É o exigido. Ok. Eu vou estar nas competições, vocês podem acompanhar pela TV Brasil e pela TV Brasil. Valeu galera!